Boas pessoal, aqui fala furtivo, diretamente termosinho Só para avisar que esteja aí, pessoa da 412 Sejam atentos Quando duvidam de mim Quando julgam do que eu sou Quando me tentam deitar abaixo Não relaxo por isso Não relaxo por isso Não morri e para muito mais gente Isso é uma afronta incomoda E eu estar mais vivo que o dinheiro que os compra Sigo firme na jogada O jogo não para, continuo a meter o dedo na ferida Por isso ela não sara Tenho tropa munida de versos instrumentais Com a mestria e dedicação de mil samurais O meu caminho é traçado por mim com caligrafia Vadia com uma poesia que me dá alento Me influencia, alicia e vida em si Mesmo sendo uma merda para algo tenho talento Palmadinhas nas costas, caga não por twist Muito menos ilogios de plástico e sabestice Por isso ando de ouvidos tapados Não ouço ninguém Porque o que entra sem saia, velocidade vai e vem Sou o mesmo, acho que não tenho jeito para teatro Nunca argumentem o que eu sou Eu sou um facto Quando duvidam de mim Quando julgam do que eu sou Quando me tentam deitar a baixo Não relaxo por isso Quando duvidam de mim Quando julgam do que eu sou Quando me tentam deitar a baixo Não relaxo por isso Nunca fui muito dado a aparência e ao aparato A parte disso fui fazendo aquilo do que não me parto Faço por gosto, não é tão fácil como aparenta Muitos cagam na música porque o crime compensa Mas sempre preferi caneta à pistola Crua ao gangue, rimas a gritos e tinta a sangue E violência eu só uso naquilo que revijo Porque meto nos reversos tesos, mas pelo mijo Muita gente tem pressa, quer ser nova promessa Vem com muita conversa e depois tropecem Como quem tropeça cai, lá vai mais um pró Buraco negro dos amadores que deram para pró Quanto a mim mantenho empenho que tenho sem medo Dar forte e feio sem receio que me apontem o dedo Se calhar nunca subi muito porque nunca esqueci Os meus princípios para ter meios para chegar a fins Quando duvidam de mim Quando julgam do que eu sou Quando me tentam deitar abaixo Não relaxo por isso, não relaxo por isso Quando duvidam de mim Quando julgam do que eu sou Quando me tentam deitar abaixo Não relaxo por isso, não relaxo por isso Varto julgamentos sem juiz por aquilo que fiz Ou não fiz mas é-me irrelevante, todo diz Que disse, que disse, cada cabeça a sua sentença Quer marcar a diferença no movimento de indiferença Não relaxo por isso, não relaxo por isso, não relaxo por isso Transcrição e Legendas por Quintena Coelho